Ora, se liga aí Tu gosta dessa música, né? Eu adoro o caralho! Tu gosta? Adoro o caralho! Dá pra dançar, liberar geral? Nossa, mete que mete! Tu gosta? Adoro o caralho! Fale com o Nilinho! Continuamos a te encher de carinho! Na terra de amor, todos me conhecem bem! Fazendo que tá no meu estilo vai e vem! Minha carte tá doida, vou te dar beijo na boca!